É a tropa porra, é a tropa 011, pai É a tropa 011, pai, não tem jeito E DJ Romulo e NPC, soldado bravo de patente alta, não tem jeito Ó que piranha abusada, vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo que ela é moça de casa Ah, para, eu sei que tu é danada, tu é santinha É nada, tu é piranha das bravas Tu é santinha, é nada, tu é piranha Ah, para, eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada, tu é piranha das bravas Foi rola que ela me pediu, ela que me pediu rola Foi rola que ela me pediu, ela que me pediu rola Foi rola que ela me pediu, ela que me pediu rola Vai novinha, vai, 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 vai Senta com força, vai novinha Tenta com os 분os mausenta, 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 mausenta Trava na ponta da pica e na para Trava na ponta da pica e na para É propa apenas pão, é propa zero-ão, não é não E a tropa zero onde vai, não tem jeito E DJ Romulo em PC, soldado brabo de patente alta, não tem jeito Ó que piranha abusada, vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo que ela é moça de casa Ah, para, eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das bravas Tu é santinha, é nada Tu é piranha Ah, para, eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das bravas Foi rola que ela me pediu Ela que me pediu rola Foi rola que ela me pediu Ela que me pediu rola Ela que me pediu rola Vai novinha, vai, 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 vai Senta com força, vai novinha Senta com força, vai novinha Senta com força, vai novinha Zenta mal, 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 zenta mal Obrigado.